Para você criar o seu domínio personalizado, é muito simples e fácil. É só você abrir seu login, clicar nessa lâmpada no canto esquerdo e ir até o endereço do site. Aqui mesmo você vai criar o seu login. Por exemplo, o meu eu quero Ellen e Anderson. Simples assim, letras minúsculas e tudo junto. E aqui ele já fica descrito como ficará o formato. Você também pode pôr um título de navegação do seu site, por exemplo. Clica em salvar nome e prontinho. O seu domínio está prontinho. Clica para ver como convidado e aqui estará disponível o título do seu site e o seu domínio personalizado.